O que você disse que saiu logo agora? Bem-vindo! Cleo! E eu falei Que ainda que a gente já foi o lugar Música Jumes que lhes querem, jumes que lhes querem, jumes que lhes querem Jumes que lhes querem, jumes que lhes querem, jumes que lhes caem E se me canta, sem ter pagado, de quem me está chorando Acho que há canão um bem, com que ele manda seu nome, se achou Fala, fã, 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 fã. Fala, fã, fã, fã.